E aí rapaziada, tranquilo? Aqui é o Fall Health, hoje rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo do canal Só que dessa vez é um vídeo falando para vocês do melhor método, aqui para vocês solarem Dungeon O novo, o novo Dungeon, que fala rapaziada, não sei, Dungeon, o novo Boss Farm, a nova Dungeon que tem aqui no GPO Que a gente descobriu que, cara, com duas pessoas, uma sendo Light User ou Mago User, principalmente Light User E a outra sendo Mago User, são perfeitos para solar Dungeon, quanto mais pessoa melhor, por causa que é basicamente o Hit Kill que você dá no Boss Com três pessoas, pelo menos três pessoas você dá Hit Kill no Boss, e se for com duas você deixa o Boss totalmente miado, que eu estou falando do Cupido Basicamente a gente está aqui com o Nick de Suna, então vocês vão ver que a gente chamou o Nick de Suna não para dar dano E sim, por causa que a gente não tem o Eternal Flow, que eu já vou mostrar para vocês para que vai servir o Eternal Flow, mas vou falar a verdade Mago em dupla é muito melhor que Light, Mago em dupla é muito, muito, muito melhor Por que? Mago dá mais dano que Light, então, cara, Light tem um cooldown um pouquinho maior das Skills, então é muito melhor a Mago aqui para dar dano aqui na Dungeon Então eu prefiro a Mago aqui, beleza? Mas vamos lá, bom, vamos chegar no Léo, que eu já consigo mostrar o melhor método aqui Aqui vocês estão vendo que está bem de boa o Solar, acho que todo mundo consegue Solar essa parte aqui Vocês só vão spamando Skill e acabou, é isso É, já fica com a Great Sword na mão, o Nick, aí ó, já está com a Great Sword na mão E ó, vocês estão vendo que vocês podem, tem dois métodos para bugar, vou mostrar os dois para vocês Se você estiver sozinho, você vem aqui, ó, ah não, aqui é o Wave 6, beleza, a gente tem que ir no Wave 7, esqueci Mas tem dois métodos para você bugar o Léo, que eu acho que o último que eu vou mostrar, você nem precisa se preocupar com o Ult, você não precisa se preocupar com o Fire Pillar Nem precisa se preocupar com nada, que basicamente você vai jogar o Léo lá embaixo e se você for Light você vai conseguir acertar E eu vou mostrar o método de você farmar com duas pessoas, daí vai ser o melhor método que, cara, você evapora a vida do boss É o seguinte, vou, ninguém está dando nele, ninguém está dando nele Vamos esperar ele aqui, aqui spawnou, spawnou, vem, 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 Léo, vamos lá Vem, 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 vem Vou ativar o Rock do BS caso de errado, alguma coisa, beleza Tá, 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 beleza Tem que esperar ele lutar, claro, por causa que senão não vai dar muito certo Mas é o seguinte, vocês vão jogar ele para fora do mapa, isso mesmo Aqui, para quem não sabe, aqui é uma, tem uma rampa, a gente pode dizer assim Tem uma rampa que ele sobe e você joga ele aqui para baixo Vem, isso, vocês estão vendo que ele está ali embaixo? Solta o Light Ray lá, quando ele cair É, agora ele acabou de usar o Light Ray Mas vocês vão ficar fazendo o seguinte O A, que ele está de Light, ele vai ficar atacando o Light Ray e acabou para o boss É isso, ele não tem que se preocupar com o ult, não tem que se preocupar com nenhum ataque Só o Firefly mesmo, mas o Firefly, se eu não me engano, não cancela a ult dele, beleza Então, o Light Ray, então, eu acho que ele não cancela, eu acho, tá Mas, tá aí, é isso que você tem que ficar fazendo Cuidado aí, que aqui é lava, viu, rapaziada, ó Aqui é lava, então eu fico tomando dano, ó Então, ele não é um dano tão bom Mas, além disso, vamos levar ele agora, rapaziada, para o próximo Calma aí, eu vou fazer uma outra dungeon E a gente vai mostrar, vai mostrar o próximo método Que é o melhor, que eu acho Ou não, vamos mostrar aqui mesmo Ô, Nick, usa o Eternal Flow aí Usa o Eternal Flow Tá sem? Beleza, não dá dano nele não Deixa ele aqui nessa plataforma, senão aí embaixo não vai dar, beleza? Vamos usar o... Tecai É o seguinte O Nick vai usar o... O Eternal Flow E eu vou usar o Swamp Para quem não sabe o Swamp, ele é um... Eu acho que é o ataque mais dano no jogo Sem contar o UTS, claro, né Ahn, usa aí Beleza Vai Vai, vai, vai Aí Enquanto isso, eu e o Ava vamos estar usando o Swamp Light Ray Ahn, qualquer ataque que abarrange E não dê knockback Cês viram que a gente matou super rápido Ele tava com um quarto da vida Isso daí foi em, sei lá, cinco segundos Que a gente já tirou a vida dele E agora a gente vai pra esse daqui Prestem atenção no que a gente vai fazer Tem muita gente que buga aqui na porta Muita, muita, muita gente que buga aqui na porta pra ultar Mas a gente não faz isso A gente buga aqui nesse cantinho Por que que a gente buga aqui nesse cantinho? Primeiramente, por causa que ele é um cantinho muito fechado Pega todas as... As... As skills Tanto da Magu Tanto da Light Pega Light Ray Pega... Cara, de todas as... De todas as frutas Pega Ahn, aqui é uma lava Como vocês podem ver Aqui é lava Mas não tá pegando na gente E vocês podem ver que eu e o A não tamo ultando Por que que a gente não tá ultando? A gente espera ele se transformar Que nem aconteceu agorinha, rapaziada A gente espera ele ultar Pra conseguir depois usar o... O... O Magma Rain Por exemplo, o Nick Como ele tá com vida Ele vai tacar ele dentro do buraquinho ali, ó Tacando dentro do buraquinho Eu e o A vamos montar agora, ó Aí... E isso daqui Pega literalmente todos os hits Todos Não tem um que não pega, beleza? Então, rapaziada Basicamente a gente Acabou de matar E é isso É Acabou Vocês viram, né? Vocês viram Olha lá, Mero É isso Bom... É o Amigo, GG GG Vai comer o Amero? Podia ser o Maíto Podia ser o Maíto Mas é isso, rapaziada Bom, vocês viram que só depois que transformar Vocês... Vocês vão lutar Por causa que senão ele recupera a vida E além disso ele consegue dar TP Ahn... Cara, eu recomendo muito vocês fazerem aqui nesse buraco E não em outro lugar É muito mais rápido Muito mais fácil Vocês viram que a gente evaporou a vida do boss E quando... Caso vocês não saibam Quanto mais vida... Quanto mais pessoas tiver Maior é a... Como pode dizer? Maior é a vida do boneco Mas deixa eu mostrar pra vocês o outro método Que eu acho que eu não consegui demonstrar muito bem Lá no Leo Que então eu já volto Beleza? Mas enquanto isso Enquanto a gente vai indo pra Cupid Dungeon Rapaziada Acho que vocês entenderam como que é Como que eu quis passar pra vocês Tanto o Leo Tanto com o Cupid Então... Espero que vocês tenham gostado Mas... Caramba, se vocês gostaram Eu só ajudei vocês Pro melhor método de farmar Que eu não tenho nem dúvida Que é esse Vocês vão... É... Mudando suas... Suas habilidades Com a sua fruta Com os seus estilos de lutas Principalmente agora que o Fishman tem guepo Então... Vocês aproveitem pra fazer isso com as outras frutas E é isso Bom... Enquanto isso Vocês já vão deixando o like Por favor que vai me ajudar demais Cara, passa na nossa loja Tá aí na descrição a lojinha Cara, então eu coloquei todas as roupas de Jojo Coloquei algumas roupas de Jojo Coloquei roupa de... É... One Piece Tô colocando roupa de Mark Coloquei roupa de Demon Slayer Ou seja... Eita... Uau caiu Vamos pra... Vamos, vamos... Então esperar ele voltar Mas é isso, rapaziada Então passa lá Que a gente tá ainda até terminando de colocar As roupas... É... Na loja Mas não tem problema Que... Cara, tá quase completinho lá E vocês passam lá Que eu garanto que vocês não vão se arrepender É tudo 5 robux as roupas Então é o preço mais barato que tem Não tem como colocar mais barato Espero que vocês gostem E já já tem mais roupa Beleza? Então vamos lá agora pra próxima E entra no nosso Discord Compartilha o canal Dá like E se inscreve E agora Vamos mostrar agora certinho O... Como que vai ser pra bugar o Leo Bom, rapaziada O... Vocês vão esperar o... Ele usar o... O... O UTA Vocês vão esperar o Leo UTA, né Pra... Ó... Tá ultando Ativou o TK aí Beleza? Já deu o Perfect Block Já tomou E agora você vai usar o Eternal Flow Usa aí o Eternal Flow, Nick Você pode fazer em dois também Daí... Eu recomendo o Light User O Light User fazer Aí não, né E... É... Usar o Eternal Flow Então Daí você vai usar Eu recomendo o Light User Usar o Eternal Flow Por quê? O Swamp dá muito mais dano Que o Light Rain Então eu recomendo muito mais Vocês usarem o... Vocês... O User de Light Usar A... Usar o Eternal Flow Beleza? Mas é isso Vocês viram que ele já tá com um pouquinho a vida Você conseguiu usar o Eternal Flow Mais uma vez, Nick? Não... Não UTA, não UTA, não UTA O... Um A Aí O moleque fazendo combo de PVP Olha o combo de Tóxico Tá Não Agora já foi Vai Aí ó Rapaziada Usa o Light Ray E acabou Vocês viram que foi rapidinho Pra acabar com a vida do Boss Por mais que ele já tava minhado Foi rapidinho Acabar com a vida do Boss Mas é isso Bom E cara Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se eu ajudei vocês Dá like Que eu já tinha falado isso Bastante tempo Opa Quase desbuguei o Boss Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Compartilha com os amigos Que eu sei que vai ajudar muito vocês E é isso Valeu Saluz E fui Falou